Olha o meu estado, gente. Olha o meu estado. Ai, que felicidade! Uma situação, onde eu me encontro? Estou sentada, não tem banco, não tem cadeira, eu estou sentada na escada. Please, show me kitchen camera. Eu acho que meu cabelo está grande, porque se não, eu estou aí. Bom dia pra você que acordou tipo Mufasa. E eu, no caso, e tá tudo assim já, gente, ó. Olha lá. Começamos a mudança, hoje é sábado. Olha as caixas. Já dei uma boa adiantadinha. Olha o meu estado, gente. Olha o meu estado. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Ontem, quando a gente pegou a chave, eu deixei o Gustavo na R9, aí eu fui no Walmart. Aí eu fui comprar as caixas, plástico, bolha, pra gente começar a mudar, né? E aí, eu fui comprar essas caixas. Qual o tamanho da caixa, gente? São caixas enormes. Olha aqui. Bate, tipo, na minha barriga, né? E aí, imagina, eu comprei 20 dessas caixas. Vocês imaginam a situação da pessoa que pegando 20 caixas grandes dessa no Walmart sozinha? Eu falei pro Gustavo, como você vai pegar tudo sozinha, não sei o quê? Aí eu falei, não, eu boto no carrinho, não tem problema, vai dar tudo certo. Só que eu não calculei que essa caixa grande não cabia direito no carrinho, né? Aí eu coloquei naquela parte de baixo do carrinho, sabe? Tem um vão, assim, né? Entre o carrinho e as rodinhas, que dá pra colocar caixa e tudo, né? Aí eu coloquei lá e pensei, vou abalar até o caixa. Gente, conforme eu fui andando, as caixas fizeram deslizaram do carrinho. É. É isso que vocês estão ouvindo. Então, foi, assim, tipo, uma apagação de mico. Nem sei se usa mais essa palavra. Mas, enfim, no fim, deu tudo certo. Eu consegui pôr, assim, mais ou menos. E aí, eu continuei com o carrinho até o caixa e depois eu peguei todas as caixas. e coloquei no... Aliás, meu braço direito tá doendo demais, gente. Tava segurando a câmera aqui. Nossa, tá latejando meu braço de ficar pegando as caixas, né? Pegar as caixas, depois ficar arrumando tudo aqui. E aí, eu coloquei tudo no carrinho e pegue caixa, tipo, de três em três, quatro em quatro, e coloquei dentro do carrinho. Ficou meio torto, mas eu consegui. Pelo menos não ficou escorregando, né? Deu pra chegar no carro, mas... Enfim, essa foi a minha jornada e eu vou mostrando um pouco pra vocês o passo a passo. Nós vamos mudar terça, hoje é sábado, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. É, a gente é meio maluco da cabeça mesmo, né? E eu já tô cansada só de esvaziar um armáriozinho. Por que que sempre a gente subestima a mudança, né? Primeira refeição, um poiozinho tropical, já derramei aqui uma coca, fiz uma... Eu tenho que fazer uma estreia, né? Você derrubou isso aqui? Derrubei. Aqui. Aí a gente tem que adaptar, o amor cortou. A coisa não tem copo por enquanto. pegamos o gelo do freezer ali, da parte do freezer ali e botamos a coca. Alguém tá animado? Tá animado? Tá, né? Tudo bom pra você. Você acalma. Ele tá cheirando tudo. Olha onde ele vai. Tá pedindo mijar, hein? Mufado, vem cá. Ai, meu Deus, eu tô esperando por esse momento, pai. Vai. Calma, tem uma tela. Calma, tem uma tela aqui. Ixi, me perrou. Meu Deus. Não acredito. Meu Deus do céu. Que gostoso. Eu não acredito. A gente tá animando. Ai, meu Deus do céu. É o que ele queria. Agora ele vai correr, mano. Que gostoso, mano. Você tá mais feliz que o cachorro. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito, príncipe. Era tudo que eu queria pra você. Tá chorando, meu amor? Ai, eu fico emocionada. Ô, ô, vem cá, vem cá. Vem cá. Mufado, vem. Ele tá vendo o que meu pai tá fazendo. Ai, você gostou, meu amor. Você gostou? Você gostou? Que felicidade, meu Deus. Que felicidade. Nossa, deu a louca. Ai. Nossa, ele vai morrer isso, sim. Que felicidade. E hoje é domingo. Olha isso. Não estamos acreditando. E já, ó, temos um progresso, né, amor? Temos um bom progresso, já. Tem internet instalada. Trouxemos umas coisinhas, já. A cozinha tá praticamente toda montada, né, amor? Falta só uns detalhes, assim, tipo... Pratos, essas coisas. Aí, de novo, nós estamos comendo um poiozinho. O amor tá de everything. Hum, que gato. É. E é isso. Vamos dando update pra vocês. A minha cara de cansada, de acabada. Amor, foi fácil eu levantar hoje da cama, né? Hã? Foi bem fácil eu levantar da cama hoje, né? Gente, foi um inferno. Eu não consegui levantar da cama. Eu tava assim... Eu tô exausta, exausta. Sabe por causa de todas as partes do meu corpo estão doendo? Vocês não têm noção. Segundona. Segundona. E amanhã é o dia do quê? Na verdade, o meu dia da mudança, né? Mas a gente já tá se mudando. Tem dois dias que for. Olha aí. Olha o nosso carro mudar. Abarrotado de coisa, gente. O porta-mala também tá cheio. A gente preferiu não deixar pras pessoas que vão vir, a empresa que vai vir, ajudar a gente na mudança. A gente preferiu não deixar as máquinas da Everything pra eles carregarem. Porque a gente acha que trazendo no carro, em vez de no caminhão, é mais seguro pra essas máquinas. Essas máquinas são muito delicadas, né? Qualquer coisinha já não funciona mais. Então, assim, a gente preferiu trazer tudo dentro do carro já. E amanhã só vão ficar coisas mais pesadonas mesmo. Tipo, sofá, cama, prateleiras, essas coisas assim. Então, é mais um update. E o DoorDash tá chegando. E o terceiro dia seguido que a gente almoça DoorDash, o boio. Boio tropical. Terceiro dia seguido. Pô, na verdade eu cornetava... Por quê? Existe o DoorDash no Brasil? Existe o Uber Eats, né? Então você explica o que é o DoorDash. É, o DoorDash é o Uber Eats que tem aí no Brasil. Porque a gente que morava aqui ficava falando... Sei o quê. Aí eu era o primeiro a cornetar, né? Aí eu pensei o que aparecia, não sei o quê. Vai ficar só pedindo comida pra vir. Mas, gente, é uma facilidade. A gente tá pedindo... Ai, meu braço tá doendo tanto que eu consigo segurar a câmera. E o baixo? Ó, a gente pediu sábado, domingo. Onde foi domingo? Não. Sábado, domingo. Sexta, sábado e domingo. E ontem à noite, ainda na janta, nós pedimos também de novo. E o mais legal é que não é caro. Porque não cobra delivery. De muitos restaurantes não tem delivery. E se a taxa de delivery tem, é tipo 99 cents. É muito bom. Enfim, nada a ver com a mudança. Mas só dar um update geral das coisas. Bom dia, bom dia, bom dia pra quem acordou 7 e 15 da manhã. Pra fazer mudança. E agora são 8 e 12. E eu estou indo no Walmart pra comprar um pouquinho mais de caixas. que as caixas não deram. Então, eu estou indo no Walmart, aqui do lado de casa. E vamos embora, né? Hoje é o dia da mudança, né, meu povo? Então, nós temos que esquecer o cansaço e ir pra briga, né? Não é verdade? Tá agora 21 graus. Que bom não estar tão calor assim. Porque esses dias, mesmo a gente estando no inverno, tava 34, 32 graus aqui em Orlando. E, gente, quando eu falo Orlando, a região onde a gente tá morando, que é Claremont, que a gente vai morar agora, ela é 35 minutos de onde a gente mora. Então, assim, praticamente, né, é a mesma cidade. Então, assim, a temperatura não varia, né? Então, lá também, tava igualzinho. Tô tentando dar uma melhorada aqui no visual, mas não tem jeito, gente. Cansaço. E o não tempo de fazer nada, né? De se arrumar, nem nada. Não deu certo. Eu tô sozinha aqui na casa. O amor tá lá no apartamento. Ainda terminando a mudança, as coisas, trazendo as coisas de lá pra cá. E é uma situação. Onde eu me encontro? Estou sentada, não tem banco, não tem cadeira. Tô sentada na escada, apoiada aqui no balcão, comendo. Gente, é isso aí. Mudança, vocês sabem como é, né? Eu tive que vir pra cá pra esperar umas coisas chegarem, que já vão chegar aqui direto. Então, é isso. Mais um update. Eu falei pra vocês que hoje já é terça-feira, o dia da mudança. Eu acho que eu não gravei nenhum vídeo hoje ainda. Gente, Ah, não gravei. Indo pra o Marte. Olha, eu já tô maluca. Eu já tô achando que é outro dia, gente. Quando a gente acorda cedo, não é assim? Parece que já é outro dia, que não aconteceu aquele dia. Tô meio maluca já. Agora são... Meio dia e quarenta. E é isso aí. Agora são cinco e cinquenta. Ah, já sei onde tá essa borrachinha. Onde? Lá. Aquela borrachinha que a gente ficou pisando nela. É? Eu acho que é. Não, acho que não. Não? Cinco e cinquenta e um. Não, não. Acabou. Claro, as caixas estão aqui, mas acabou. Todas as coisas estão aqui com a gente. Amei. Ó aí, nosso quartinho. Peraí, meu amor. O robô já está trabalhando. Ai. Amor, tá aqui já trazendo com as coisas. O Fazi tá explorando, né, Mufa? O Fazi tá meio perdidinho. Vai lá com o papai. Cadê o papai? O Fazi tá meio perdidinho. Ah, você subiu aí, é, príncipe? No seu sofazinho? Você gosta dele, é? Reconheceu, papai, o sofá dele. Papai, ele reconheceu o sofá dele, papai. Vem, Mufasa. Vem, mamãe. Vem aqui. E aí? O que você tá latindo? Tá feliz? Gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa tão legal. Não, não são os muffins do Walmart ali atrás, que aliás são maravilhosos, tá? Fresquinhos, a gente ama. Ama, ama, ama. Esta camerazinha aqui, olha o tamanhinho dela perto da minha... Ah, o outro também no meu pé. Você tá no meio do meu pé? O Fazi, você tá feliz? Ele ficou olhando lá, quintal toda hora. Essa camerazinha se chama Blink. Olha aqui. Não sei se dá pra eu pegar o nomezinho dela. Essa aqui é pra dentro de casa, porque ela tem fio. Mas a gente também comprou essa daqui, chamada Blink Outdoor. Então é para fora de casa. Ela vem duas já. Ela tem uma bateria, ó, que dura dois anos. Tá difícil de enquadrar o negócio aqui. Ou seja, você não precisa de fio. E aí fica ela fora. Ela é a prova d'água. Ela tem tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar. E ainda funciona com a Alexa. E aí, olha só que legal essa Alexa, gente. Que demais. Olha. Eu não sei como que é aí no Brasil. Se funciona... São as mesmas coisas que vendem, né? Mas, por exemplo, vai. Eu vou fazer... Alexa, please, show me kitchen camera. Ok. Olha aí, gente. Que demais. É que a gente tirou e botou ali no cantinho. A câmera tá ali, ó. Porque eu vou fazer ficar olhando essa porta aí da garagem. Não é sensacional isso? Super fácil. Ela funciona com um aplicativo aqui, ó. Ó. Ela funciona com esse aplicativinho aqui chamado Blink. Aí é só você conectar o seu aplicativo Blink com o aplicativo da Alexa e você consegue ver. Tanto essa daqui pequenininha, que é dentro de casa, como essa daqui que é fora. Olha isso, gente. A gente tá aqui há... Dois minutos de onde a gente mora. Olha que gostoso que é aqui. A gente tá morando agora, né? Olha isso, gente. O que que você tá achando, amor? Eu acho que meu cabelo tá grande, porque se não tô indo. Minha sobrancelha tá aparecendo... Caramba, fala o que que você tá achando de morar aqui nessa casa. Maravilhoso. mais com esse percalço daqui. Ai, amor. Por causa da mudança, a gente não teve tempo a fazer nada. Se eu mostrar pra vocês o meu cabelo nesse exato minuto... Olha ali, gente. Ai, que horror, meu Deus. Tô aprendendo, pare de aprender. Nossa senhora, nós tão que tão. E agora, gente. Música Música Legenda Adriana Zanotto